Salve, salve rapaziadinha, tranquilidade minha tropa Tamo aqui no começo de mais um videozão daquele modelo Rapaziadinha, o vídeo de hoje, mano, tem muita barilha insana pra vocês Hoje não é a partida completa, são uns clipezinhos que eu peguei E tem clipezinho de final, tem clipezinho de treino, tem clipezinho de amador, entendeu? Então, mano, geral que gosta desse estilo de vídeo, deixa o likezão, já é rapaziada Compartilha pra geral, entendeu? Eu tô pegando bastante clipe ultimamente e eu vou tá fazendo do jeito que nós faz mesmo Editando e postando pra vocês daquele modelo Já é rapaziada, tô ajustando e resolvendo as coisas por aqui E a cada dia eu vou tentar melhorar cada vez mais o conteúdo e o desempenho todo no geral Demorou rapaziada, deixa aquele feedback brabo que você está ligado com o Fisada gosta demais Demorou daquele modelo e é isso Família, fica que esse vídeozão que tá pesado daquele jeito E é nóis Beijão do Lobo Mau Fiquem bem Fiquem bem Fui e fui Caraé, é nóis É nóis É o cara e vai separar, tá sozinho ainda com os caras Aham O rap Se eu não me empenhar aqui, dá bom Me empenhei Eu vou até segurar o máximo que eu consigo Fechei um tiro um porreio Não, pra fora Fechei um tiro, veado Comigo, veado o chão por jeito que não era bem de 371 na esquerda oi 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 direito agora ó lá Boa, boa, boa Eu vejo dois, eu vejo dois Mais um, mais um Dois no meu pé Mais dois Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro ele Vai fumar na goiaba Você tem que escolher hoje em dia Ou você tem sensa ou você joga o jogo Cadê outro? Cadê esse cara? Falei E por isso Falei 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 Eu tenho uma bota de cima na cara, tem que te matar mais Eu tô aqui em cima, só vai só vai O cara me ruxa na cara me ruxa nessa casa Quebra aqui, Moura, quebra aqui Tem ninguém aqui mais, tem ninguém aqui mais Matei, matei o que tava aí, matei o que tava aí de volta Tô voltando pro Dança Tá grudado o Dança? Vai, cresce, cresce, cresce no meio à frente. Fiz uma? Fiz uma? Um tiro! Um comigo! Um tiro comigo! Puxando na gente, DG! Deu bem, deu. Deu esclado, esclado. Se separou, tá dois hoje. Temos 7x4, 7x4. Pena, OP vem, OP vem! Deu B1, Deu B1, DG! Pena, pena! Calma, irmão! Calma, DG! Calma, relaxa! Calma de mira, calma de mira. Pode der granada. Deu B de novo, deu B de novo! Mais um comigo, mais um comigo! Deu B1, Deu B1! Dei, 80 aqui no pingado! Quebrou o gelo, quebrou o gelo. Matias, nós ganhamos isso aqui, mano. Ah, tá suado. Já colou um. Avançou, 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 avançou. Aham. Primeiro espinando, caraca, saca velha. Apiou. Eu tenho o teu. Boa, quebrou. Se deve finalizar, finaliza. Caiu o tronco, caiu o tronco. Derrubei um, derrubei um no tronco. Tô ficando sem bala, sem bala. Tão descendo pela direita, sentido escola. Não tinha a casa branca da direita, irmão? É, essa casa aí mesmo. Tá funcionando aqui? Não, não. Tem um na direita da escola, tá ligado? Se você subir nela, você consegue ver ele. Não, vai agora. Acho que eles recuaram, velho. Frearam pra nós, velho. Você finalizou o tronco? Vai correndo, correndo. Não. Vou pegar negativo aqui, irmão. Vai fazer um 2x4 aqui. Esse cara tá em choque, pô. Tá, subiu pro Brasil, subiu pro Brasil. Deixei um tiro um. Aham. Deixei o que parou no gelo, um tiro, irmão. Derrubei um, derrubei um. Tá bem, derrubei um, derrubei um. Finalizei, irmão, finalizei. Mano, curta nesses caras, irmão. Esses caras é muito ruim, viado. Nós matamos eles fácil, viado. Consegui encurtar comigo pra não jogar muito. Corre no outro, corre no outro. Corre no outro, corre no outro. Curta comigo, curta comigo. Tá no gelo, no gelo. Nesse gelo aqui tem ele. Não tem não. Tem gelo não. Não tem não, tem não. Correu quase a marada da esquerda aí. Vou derrubar mais um, hein. Vou derrubar mais um. Tem que ir não fazer, só longe, calma. Dois comigo aqui. Pé, pé, pé. Derrubei mais um, derrubei mais um. Mais um comigo aqui, irmão. Derrubei com um. Tem mais. LZ. Cima do ré, cima do ré aí, ô. Cima do ré? Vou pular botão nele, velho. Um tiro, derrubei também, derrubei também. O teu, 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 teu. Ué, chora. Calma que eu tô rilando, tô muito miado. Tem que eu tiro, tem que eu tiro. Tá parando o miro, irmão. Boa, quebrou, cara. Finalizei. Aham. Tô rilando. Só direito, irmão. Só direito. Aham. Calma, calma, calma. Vou reposicionar. E, mim, você vai progredir sem o outro. Calma, eu tô... Eu não tenho kit aqui, tá? Só tenho essa vida. Tô bem, muda. 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 Finalizando. Eu não tenho kit, irmão. Só tenho essa vida. Ele vai jogar pra cima. Ele vai jogar pra cima. Ele vai jogar pra cima. Não. Que oferta pra salvar coração, velho. Cai pra cima, sai daí. Vai tentando achar moeda, alguma coisa. Pra fazer o loot. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Vai acabar agora. Vou jogar primeiro. Vai em cima, vai em cima. Entrou? Vai ser proibido mais do meu loot. Pegou, pegou. Ó, pegou. Tá morrer ou não? Não, não. Não, não. Então, vê um aqui. Pula, pula, pula. É outro cara, mano. É aquele que salvou. Ah, acho que fala do coração é meu. É, é o mesmo time se paga Deu bem, deu bem, um subiu na direita Deu bem, deu bem, dois comigo, dois comigo Mais um comigo Boa caralho Pode jogar, solta pra aí Mano, pra eu tá aqui, eu vou me ensinar a minha cara, viado As cara só usa a Sonya nessa merda desse jogo, velho Muito chato Quase aí, quase aí, ô Quase aí, você deu o aqui Quase tá no outro Na outra, mira branco, caralho Mira branco, meu peru, cara Não conhece o Rock não Quantos aí, ô, o cara tá correndo pra mim aqui, ô Dois, dois, dois aqui comigo Fazer um anti-jogo aqui agora Tô no pingado aqui na beta, eu não consigo jogar pra você sem matar ele Na beta aqui, olha pra ele, ô Felipe Segue Tô sem arma, cara Três aqui, três aqui comigo Derrubei mais um, derrubei mais um É você, é você, velho Deixa eu ajudar, vou tentar Quenta de novo Tá correndo aqui Estou chegando, chega e joga pra fora, ô Mata eu recuando, mate eu recuando Tô contigo, relaxa É quatro aí, ô triste Vem comigo, pega uma arma aqui Pega uma arma aqui, pega uma arma aqui, é feio Dois com mim, dois com mim, dois com mim, tropa, 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 tropa Só vai nascer tudo aqui, velho Deu B1 Boa Mais um colado, chego um foguinho Deu B1 Deu B1 Deu meu pé, meu pé, pulou, meu pé, pulou Eu pra caralho, vai tomar no cu Passou, salvou minhas cusas do viado É, essa eu vou Tá chitando o cuzão Tá doido Caralho, velho, dois de mão é boa Tem cara no meu pé aqui, mano Peguei no pé dele Tem mais, tem mais, tem mais Não pingaram, não pingaram Tô rilando, tá? Sem nele, sem Vamos jogar nele, é feio Vem comigo Tem cara na garagem, é feio Derrubei também, derrubei também Costa, embaixo ou em cima da ponte? Em cima É em cima? Então vamos rodar pela direita aqui, é feio Vem comigo, vem comigo Vamos pegar essa aqui do gás Subi no morro, no 15 50, 70 Um tiro, um tiro, é feio Um tiro É visão dele, velho Se pá, ele até cai pro gás, velho Se eu tiver muita sorte Vou o cara aqui, velho De OBS, velho Vou de OBS É o de baixo da ponte Do meio dele, do meio dele, do meio dele, velho Da ponte, do meio da ponte Em cima da ponte Na esquerda, contêner Eu tô jogando pra pegar esse solo aqui, velho Eu joguei pra cá, é feio Eu vou jogar positivo e vou botar no ponte, mano Estou sem visão do cara que subiu pra cá, mano Acho que ele já tá no celeiro, velho, salvando Se pá, sim Vou botar pro mano aí Não foi não O dole do Guarana Consegue jogar a ponte, não? Aham, isso que a gente vai fazer Ele parou, velho 50? Boa, eu dei 50 nele, irmão É seu, dole, é seu, dole Nas costas nele tu tá, dole Não tô vendo, não Não pingaram, não pingaram Descendo, descendo Eu não sei se senta nele, velho Não, eu tomei da esquerda Calma, vai trocar um cara de carro nele Sim, sim Tem na ponte ainda, tá? Tem, 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 tem Derrubei ponte Tem na esquerda também, tem na esquerda também Derrubei ponte, derrubei ponte Depois da esquerda Pode salvar, pode salvar Ah, tem, 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 eu acho Isso, tá do nosso costas Derrubei de novo Segurou Ai, maldô Vai tomar daqui, ó Tem na ponte ainda, tem na ponte ainda Vou jogar positivo Cadê esse cara que tá atirando em tu, mano? Subi na bola Derrubei, derrubei também Deixa eu pegar dinheiro aqui Calma, irmão, tô rilando Calma, irmão, tô rilando